Oi, tudo bem? Bem-vindo ao AgroJornal. Hoje um pouquinho menor por causa da festa que a gente acompanhou no Brasil Caminhoneiro com o final da caravana Siga Bem. Parabéns a todos os envolvidos. Mas nós seguimos aqui no clima e no assunto falando também de caminhões, de máquinas para agricultura e as novidades que serão apresentadas na AgriShow esse ano. Considerado uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo, a AgriShow, realizada em Ribeirão Preto, comemora 25 anos. As novidades da edição 2019 foram apresentadas durante um evento em São Paulo. Novidades esse ano nós temos muitas, que são sementes defensivos e fertilizantes voltando para a feira. E uma área de hortifrutis, são 10 mil metros quadrados só de hortifrutis. Isso está voltando para a feira, porque nós já tivemos no passado. Nós estamos inaugurando uma nova área com mais 180 mil metros quadrados, voltados exclusivamente para sementes defensivos, fertilizantes e hortifrutis. É preciso preparo e tempo para percorrer os 520 mil metros quadrados, equivalente a 52 campos de futebol. E conhecer os produtos e serviços apresentados por 800 empresas, nacionais e internacionais. Muitas esperam o AgriShow para anunciar os principais lançamentos do ano. A expectativa é movimentar quase 3 bilhões de reais. O crescimento de 10% em relação ao ano passado é embalado pelo otimismo do setor de máquinas agrícolas e pela estimativa de aumento da safra de grãos, que de acordo com a Conab, deve ser a segunda maior da história. Com bom desempenho das lavouras de algodão e de milho. O setor de máquinas e entidades ligadas à organização da feira, esperam um aporte do governo federal em relação aos recursos do Modefrota, ainda no plano safra atual. Seriam necessários mais 3 bilhões de reais nessa linha de crédito para a compra de máquinas agrícolas. O saldo do Modefrota, como é bem sabido, ele está pequeno. Por isso que a Bimac pediu para o governo um aporte de 3 bilhões. O orçamento era 8,9, nós pedimos um aporte de 3 bilhões a mais para esse plano safra. O governo já fez uma transferência de 470 milhões e nós temos a expectativa que ele faça um novo aporte para complementar o plano safra. E lembrando que no AgriShow também nós vamos ter o FCO, que é a linha de financiamento do Centro-Oeste, que tem condições até melhores que o Modefrota, que vai estar funcionando plenamente. A gente acredita no bom senso do governo de estar complementando o saldo do Modefrota. A expectativa é receber mais de 150 mil visitantes nos 5 dias de feira, entre 29 de abril e 3 de maio. O AgriShow, que acontece todo ano, já se transformou na maior feira agropecuária do mundo. A gente tinha certeza de que era a maior da América Latina. Mas como o Farm Progress Show, que era a grande feira americana, muda de lugar o tempo todo, e o nosso AgriShow está sempre situado no mesmo lugar, hoje nós temos convicção que a fluência de público é maior, no nosso caso, e o volume de negócios também é muito grande. Além de ter máquinas, equipamentos, implementos, colheitadeiras, toda a parte da agricultura 4.0, traz também as novidades no mercado de caminhões. O mercado de caminhões é umbilicalmente ligado ao agronegócio no Brasil. O agronegócio brasileiro depende dos caminhões que trazem os insumos até a propriedade rural e os caminhões que tiram a produção agrícola para as áreas de consumo ou para exportação. Não perca. Ir ao AgriShow é uma obrigação do produtor rural para conhecer as novidades que são represadas para serem lançadas durante a feira. Vale a pena conhecer a AgriShow e as tecnologias apresentadas lá. É assim que a gente entende como essa agricultura de ponta é importante para o produtor rural e ajuda o Brasil a produzir mais e melhor. Antes de encerrar, eu convido você a conhecer o AgroJornal no Instagram. Basta procurar por esse nome que aparece aqui na tela. E conhecer também o nosso canal no youtube.com.br agrojornaloficial. O programa termina aqui, mas a gente continua em contato lá nas redes sociais. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!